Oração e jejum Oração e jejum Oração e jejum Se esconde no teu peito Ódio no teu coração Oração e jejum Se não anda satisfeito Dentro da congregação Oração e jejum Se da tua boca sai Somente murmuração Oração e jejum Jejum e oração Mas até Jesus Cristo Sempre jejuava E se comunicava com o Pai em oração Até mesmo ao inimigo Replicou no deserto Que o homem não vive Somente de pão E se não tens mais a certeza Na tua salvação Oração e jejum Jejum e oração Se o pastor falar contigo E tu não das mais atenção Oração e jejum Jejum e oração E se tu não vais ao culto Por qualquer simples razão Oração e jejum Jejum e oração E se tu andas querendo brigar Com teu irmão Oração e jejum Jejum e oração Existem duas coisas Que o cristão deve fazer Pra se fortalecer E pra lutar ter condição Em qualquer circunstância Em qualquer ocasião É oração e jejum Jejum e oração Jejum Enfraquece o corpo Porém fortalece a alma Me alimento com as palavras De uma forte oração Duas coisas Que o cristão Não pode deixar de mão É oração e jejum Jejum e oração Oração e jejum Jejum e oração Oração e jejum Jejum e oração Recordo com tristezas Minha mocidade Porque felicidade Eu nunca senti Eu hoje sou um homem Já de meia-idade Porém somente agora Jesus conheci Eu lembro as agruras Dos meus vinte anos Paixões e desenganos Loucuras sem fim Eu meia-feira Eu me das novo baile Prazeres profanos Prazeres profano Ninguém falava em Cristo Jesus para mim Por isso eu hoje falo com autoridade Para essa mocidade Vai Jesus Cristo louvar Porque Jesus é a verdadeira alegria Um mundo de fantasias Ilusão que passará Só fui feliz O dia em que aceitem Jesus Jesus Cristo é a luz Que ilumina o meu viver Ele é o Senhor, o Supremo Deus A alegria que a todos portagia Serei um crente até morrer Nos bares ou nos clubes Ou mesmo nas festas Eu era sem modéstia O rei dos salões Violão afinado Cantando serestas Mas era de tristezas As minhas canções Quantas noites Quantas noites em clã Passei na rotia Parrista em demasia Eu adorreci Só não morri porque Deus poupou Esse dia E ninguém falava em Cristo Jesus para mim Por isso eu hoje falo com autoridade Para essa mocidade Faz Jesus Cristo louvar Porque Jesus é a verdadeira alegria No mundo de fantasias Ilusão que passará Só fui feliz O dia em que aceitem Jesus Jesus Cristo é a luz Que ilumina o meu viver Ele é o Senhor O supremo Deus Da alegria Que a todos portagia Serei um crente até morrer Recordo com tristezas Minha mocidade Nuvens, fumaça no vento E com o tempo Se desfaz Só em Cristo achei salvação Amor e paz Eu vivo uma nova era E quem eu era Não sou mais Sigo a palavra do Deus Sigo a palavra do Deus E não volto atrás Eu comparo a minha vida Com um pequeno vaso Que um certo dia eu quebrei Com minhas próprias mãos E depois desesperado Quis pegar caro por caro Mas quem iria fazer Pra mim Pra mim a restauração Juntei com muito carinho Juntei com muito carinho O que o último filho Ou melhor que o anterior. Nuvens, fumaça, nuvem E quando o tempo se desfaz Só em Cristo achei salvação, Amor e paz. Eu vivo uma nova era De quem eu era tão somado Sigo a palavra do rei E não volto atrás. Me vendo velhos retalhos Um álbum de fotografias Eu recordei do passado E chorei. Fotos de dias de farra Fotos de noites de orgia Peguei as fotografias Tirei do álbum e queimei Quero viver nova vida Quero sorrir novamente Quero seguir fielmente Ao meu Senhor Vou consagrar minha vida Onde olhar a face do meu Salvador Vou consagrar minha vida E com a cabeça erguida E com a cabeça erguida Eu vivo uma nova era Eu vivo uma nova era E quem eu era Não sou mais Sigo a palavra do rei E não volto atrás Digo a palavra do rei E não volto atrás Bebi Em toda minha vida Em toda minha vida Um amargo fel Mas hoje saborei Um doce mel Tudo mudou Quando aceitei Jesus Cantei, louvei Quando aceitei Jesus Que alegria Que alegria Pra mim foi o raiar De um novo dia Saí das trevas E penetrei na luz Jesus O refúgio Que eu encontrei Em minha vida Que me deu guarida Pra esquecer As minhas mágoas Hoje Em minha vida A alegria É constante Não vivo como antes Com os olhos rasos d'água Jesus É o meu refúgio É a minha fortaleza É o meu tesouro É a minha riqueza É o caminho Que ao céu conduz Sem Jesus Que vida degradante Que eu levar Somente agora Sei como percar Mas este mundo Já não me seduz Jesus O refúgio Que eu encontrei Em minha vida Que me deu guarida Pra esquecer As minhas mágoas Hoje Minha vida A alegria A alegria É constante Não vivo como antes Com os olhos rasos d'água Clamei A ídolos que não me respondiam As imagens As imagens da minha Idolatria Queimei Sem compaixão Então Perdão 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 Pedir a Deus Nosso Senhor Oh Cristo Me perdoe Por favor Hoje Eu soflamo A Ti Em oração Jesus O refúgio Que eu encontrei em minha vida Que me deu guarida Pra esquecer as minhas mágoas Hoje, minha vida A alegria é constante Não vivo como antes Com os olhos rasos d'água Vestida de branco Porinho aculada A noiva esperar Pelo noivo querido Para o casamento Se realizar Se a noiva é prudente Espera reverente A boda é o prêmio Que ela faz jus A noiva é igreja E o noivo querido É Cristo Jesus E a igreja diz pra Jesus Vem, vem Me leva pro céu Me conduz Vem, vem Quero viver contigo Pra sempre ficar Vem, vem Me leva pro céu Me conduz Vem, vem Me leva pro céu Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Quero subir contigo Vem, vem Quero subir contigo Lá no céu morar O noivo exigente Vira de repente Sua noiva a buscar Prepare-se igreja O noivo não pode Se decepcionar Se a noiva é prudente Espera a reverente A boda é o prêmio Que ela faz luz A noiva é igreja E o noivo querido É Cristo Jesus E a igreja diz pra Jesus Vem, vem Me leva pro céu, me conduz Vem, vem Quero viver contigo Pra sempre ficar E a igreja diz pra Jesus Vem, vem Me leva pro céu, me conduz Vem, vem Quero subir contigo Lá no céu morar E a igreja diz pra Jesus Vem, vem Me leva pro céu, me conduz Vem, vem Quero viver contigo Pra sempre ficar E a igreja diz pra Jesus Vem, vem Me leva pro céu, me conduz Vem, vem E Deus fez este mundo Amor, amor tão profundo Jamais existirá Fez a noite, a lua e as estrelas Fez o dia, o sol A terra, o céu e o mar Fez o homem Sua semelhança Deu-lhe uma companheira Para a terra povoar E com imenso amor Deus Jesus Cristo Seu único Filho Para nos salvar E Cristo virá Com poder e grande glória Qual o dia e hora Isso acontecerá Vamos nos preparar Pois será de repente De nuvens reluzente Em glória surgirá Virá buscar Todos os seus remidos Todos os seus escolhidos Com ele os levará Só ficará Todo aquele descrente Eu sei que muita gente No dia vai chorar Quando Cristo voltar Cristo voltará Cristo voltará Ouça Ouça Essas palavras O verbo se fez carne E habitou entre nós Veio pra buscar O que era ser Mas ele os rejeitaram Nem ouviram Nem ouviram sua voz Quem crê E foi batizado Não é condenado Nem a salvação O sangue lavou Nossos pecados Justos declarados Por justificação E Cristo virá Com poder e grande glória Qual o dia e hora Isso acontecerá Vamos nos preparar Pois será de repente De nuvens De nuvens reluzente Em cara surgirá Irá buscar Todos os seus remidos Todos os seus escolhidos Ele nos levará Ele nos levará Só ficará Quando aquele descrente Eu sei que muita gente No dia vai chorar Quando o Cristo voltar Cristo voltará Cristo voltará Ouça Estas palavras Estas palavras Estas palavras Dizem Junto aos pés Do Senhor Pedindo a Deus Que tirasse você Daquela vida errada Que lhe mostrasse Uma nova estrada O mal Cristo Salvador Eu ficava triste Ao vê-lo chegar Em altas madrugadas Pé-te-pé E eu acordada Esperando explicação E você entrava, ia se deitar E nada me falava E eu tristonha, somente orava Pedindo a Deus solução E Deus enquinou Para mim os seus ouvidos E ouviu os meus pedidos E lhe deu a salvação Você aceitou o perdão de Jesus Cristo E fez tão feliz com isto Creio em minhas orações E a minha estrada Que era cheia de espinhos Hoje em todo o meu caminho Pisa em pétalas de flor Felicidade, hoje mora em meu peito Eu sigo o caminho estreito Que Jesus Cristo mostrou Foi muito jejum Muitas orações E muitas madrugadas E eu passei ajoelhada Junto aos pés do Senhor Pedindo a Deus que tirasse você Daquela vida errada E lhe mostrasse uma nova estrada E lhe mostrasse uma nova estrada E a gente orava Pedindo a Deus solução E Deus enquinou Para mim os seus ouvidos E ouviu os meus pedidos Ele deu a salvação Ele deu a salvação Você aceitou O perdão de Jesus Cristo E fez tão feliz com isto Creio em mim Creio em mim as orações E a minha estrada Que era cheia de espinhos Hoje em todo o meu caminho Fizem pétalas de flor Felicidade Felicidade Hoje mora em meu peito Eu sigo o caminho estreito Que Jesus Cristo mostrou Foi muito jejum Muitas orações E muitas madrugadas Que eu passei ajoelhada Junto aos pés do Senhor Tão crente não vou morrer Vou dormir no Senhor Para um dia na ressurreição acordar Eu quero ouvir a voz Do Senhor lá no céu Dizer para mim Pois que um servo fiel Os talentos que eu te dei Soubesse aproveitar Quero passear na rua De ouro e cristal Eu quero estar face a face Com meu Salvador Quero também fazer parte No grande coral Quero morar na mansão celestial Pra isso tenho lutado Com muito amor E cantarei A vitória 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 é maior Com paciência Com paciência A vitória 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 A vitória